iniciando mais um vídeo aí e obrigado a você que sempre vemos vídeos lá muito obrigado todos que vê aí pelo menos um minuto do vídeo aí eu agradeço a você tá se puder ver outros vídeos aí agora começando com mais esse vídeo aí agora pessoal agora esse aqui da samsung 12 mil btus veja aqui todos os detalhes aqui 220 60 hertz 12 mil btu aqui tá o auto transformador tá entrando aqui 110 e tá indo aqui pra ele na entrada de 110 e do outro lado está saindo 220 e tá indo para o ar se 220 é para o ar esse auto transformador aqui é que não quero nem virar ele tá amarrado ali ele é de 6.000 VA entendeu 6.000 VA vou ver se tá pra ver o número dele aqui atrás aí veja aí o modelo dele ó 6.000 VA tá vendo a marquinha aqui a marquinha azul ó na entrada de 710 ou seja 127 tá usando até fio fino aqui ó extensão fio fino o ar é samsung 12 mil o auto transformador aqui entra 127 sai do outro lado cento e 220 por lá não da pito onde liga não desliga Tá ligado, esqueci, tá ligado aqui, ó, tá desligado, certo, botou desligado a tomada aqui, ó, tá ligado, mas só, ele fica aquecendo, se não, que ligar ele, agora eu vou ligar o ar, pra aqui dentro eu ligar o ar. Aí tá o ar aí, dá uma pausa aqui, com essa controle aqui, agora eu vou filmar, o ar já tá ligado, quantos graus você, estreia, já tá ligado, vou mostrar lá fora, motor trabalhando, tá trabalhando o motor já, tudo funcionando perfeito, não desliga, ele não dá pito, tá com uma folga boa, né, Vou pegar o fiozinho dele aqui, esse é o de entrada, tá, ele tá 727, sai 220 pro ar, ele gira aqui é 727, e aqui tá gelando já. Não compre autotransformador, baratinho aí, querer ligar aí, senão você vai ficar toda hora ele desligando, toda hora desligando, ou senão, ele pode até queimar, dando zumbido também, então compra um com folga, esse é de 6.000 VA, equivale a 4.000 e, 4.000 e, acho que 4.000 e poucos watts, deixa eu ver aqui, Tá gelando legal já, ó, Olha o cálculo aqui, ó, 5.000 VA, 3.500 watts, 9.000 BTU, 6.000 watts, 4.200 watts, ou seja, 6.000 VA sustenta, ele tem 4.200, ou seja, você não pode ligar com 4.200, tem que deixar uma folga de 30%, por exemplo, 3.800, 3.700, ok, ligado a todo vapor ali, ó, ou seja, uma forma de você usar seu ar 220, na sua energia 110, na realidade é 127. Obrigado você que acabou de ver este vídeo aí, tá? Ele já tá, este aqui já tá mais de 15 dias em teste, o outro vídeo que eu mostrei, um de 9.000 BTU, tá mais de 1 mês em teste e não desliga, não acontece nada com ele. Uma dica, dá entrada de 110, bota um disjuntor para desligar, para ele não ficar ligado direto, para ele ficar esquentando, é normal esquentar, mas não precisa deixar ele esquentando, ligou o ar, desliga o disjuntor, ok? Obrigado você que acabou de ver este vídeo, se puder aí, veja outros vídeos meu aí, tá? Se puder também clicar na mãozinha para cima, lembrando, Samsung 12.000 BTUs, tá? Super silencioso o autotransformador, não dá zumbido, ó, esse barulho é do motor do ar. É normal esquentar, tá? Todo transformador esquenta. Obrigado você que acabou de ver o vídeo aí, tá? Veja outro vídeo meu aí, tá? Tchau. Tchau aí.